Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma decoração no bolo espatulado. É uma decoração extremamente simples, mas que eu acho muito bonito, delicado e também eu vou usar flores naturais, no caso aí serão as tromelhas. Passei a primeira camada de chantininho que segura as migalhas no bolo, tiro o excesso e agora eu vou colocar mais uma camada de chantininho, só que não precisa ser muito chantininho não, porque esse estilo de bolo é interessante que também apareça a lateral do bolo e do recheio também, para dar aquele ar rústico ao bolo. Aí eu passo a espátula na lateral para nivelar o bolo e veja que fica aparecendo recheio, aí são as as tromelhas. Como ela é muito frágil, eu furo primeiro com palito para colocar. Você também pode depositar ela em cima do bolo, sem furar o bolo, só que antes tem que passar um álcool de cereais nas pétalas. Eu sou apaixonada por esse cheiro de bolo, eu já fiz um bolo de casamento espatulado, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem, de cinco andares com rosas e gipsofila. Ao todo eu utilizei nove astromelhas. Como é um bolo pequeno, não necessita muitas flores, esse aí tem 15 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Ele fica lindo para o casamento. Aí eu coloco algumas folhas, protejo também com papel alumínio. Então, eu vou deixar o bolo pequeno. Como a folha estava muito grande, eu cortei, passei álcool de cereais e só coloquei em cima do bolo. Então, eu vou deixar o bolo pequeno. Esse é o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima!